e fala galera tudo bem com vocês eu tô não precisa cair precisa cair também né cara tem que ficar alegre cara não precisa cair também acabando de lavar um del reizão aqui gente o del reizão top aqui né padrão bamba por força maior vou explicar para vocês esse vídeo não pode ser tem pessoas que não pode ser visto aqui porque as pessoas são muito famosas daí se eu mostrar elas aí a mídia vai em cima duas pessoas gente é uma pessoa é o comandante Hamilton e a outra pessoa é o nosso amigo Péricles então essas pessoas eles não podem aparecer no vídeo então eu vou tentar fazer tudo para não mostrar eles eles não querem aparecer entendeu então eu só vou fazer meu vídeo aqui eu vou eu vou mostrar os carros que eu tô focando nos carros meu meu canal é é feito relacionado a isso e sabe né e trabalho né é que eu faço só trabalho porra trabalho faço vídeo mas na verdade eu mais que eu faço vídeo não consigo nem fazer vídeo direito gente e vocês que são meus meus inscritos aí ó ó pessoal não liga não com as brincadeira tá porque a gente a gente tem que ser assim não pode ser triste pode ser cara fechado né para o cara braba não adianta você tem que ficar animado cara só que às vezes em quando a gente fica entendeu então eu vou eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui então eu vou parar de falar e vamos ver eu vou mostrar aqui rapidinho daí eu já vou eu já vou lavar a cabelinha tona ali ó tá ali para esperar quase que o cara perde dinheiro nessa hein tá na merda quase mas isso mas não se preocupa só não que na hora que o fogo é editar o vídeo eu tiro essas falas aqui não vai aparecer ó eu tenho aplicativo aqui que sai tudo lá que se não quiser você tá bom né gente já precisa tá craque nesse tô nada cara tô aprendendo então vamos gente vamos parar de conversa então vamos vamos dar uma vou mostrar aqui pra vocês aqui rapidinho que eu tenho que trabalhar gente o tempo é dinheiro ó ó ó o o dão rei que a gente ó ó aí é só uma relíquia que índio de arranque patrão sabe o ano dele eu creio 90 90 mas esse é oi esse dão rei que ou eu a série série seria o completo né olha só é meu Pelo que eu fiquei sabendo, se qual cara tá vendendo esse arrozão, ele tá pedindo 9 mil, né? Nossa senhora. Aí eu... Sei lá, né? Pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Aqui, ó. Originalzão. Liso de lata, né, patrão? Lisão de lata. Vem só. 9 mil. Vocês que são meus inscritos aí, ó. Vocês que curtem Del Rey. Ó. Vocês que curtem Del Rey, gente, ó. O cara tá vendendo. Por que coisa você entra nos comentários lá, hein? Lá, lá o teu lá. Aí nós... Aí vocês entram lá e perguntam o preço que a gente já... A gente já avisa o proprietário, beleza, rapaziada? Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Não liga não das brincadeiras, tá, gente? Tá vendo? Tá vendo? Ó. Muito bonito. É, pessoal. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhem o vídeo. E lembrando... Falou. Falou, então, pessoal. E daí não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E até o próximo. Falou.